Ei, gente, tudo bem? Eu sou o Tiuli e quero te fazer uma pergunta. Você tem dificuldades para contar uma história, ensinar versículos, ministrar louvor ou fazer alguma atividade que realmente consiga segurar 100% da atenção das suas crianças? Pois é, dia 6 e 7 de agosto nós vamos ter um congresso onde esses temas e muitos outros vão ser abordados. Se eu fosse você, não deixava de participar. Olha, as informações estão aqui na tela. Faça a sua inscrição porque as vagas são limitadas. Nós vamos te esperar lá. Tchau.